Música Bem-vindos a disciplina de educação à distância em ambientes virtuais de aprendizagem. Meu nome é Antônio Luiz Santana, sou formado em GL Mecânica, com ênfase em produção com pós-graduação em análise de sistema na UVV e redes pela UFES. Atualmente sou mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo no programa de mestrado em educação. Sou professor de informática desde 1991 e a partir de 2007 sou responsável pela área de TI do campus Vitória do UFES. Sou professor de curso superior da área de informática desde 1994 e já lecionei as disciplinas como programação para internet, organização e arquitetura de computadores e programação. Também fui professor em vários cursos de nível técnico de segundo grau, onde lecionei disciplinas como programação, redes de computadores, arquitetura de computadores, sistemas operacionais e outras. Como vocês podem perceber, tenho interesse especial pelo ensino de disciplinas relacionadas à área de informática. Por isso imagino que nossa experiência nessa disciplina será bastante recompensadora. A nossa disciplina introduz o curso de licenciatura em letras. Ela será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotado em todo o curso. O principal objetivo é auxiliar você nesse primeiro momento, ou seja, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o UFES adota em seus cursos à distância e introduzir conselhos importantes para balizar o seu contato com a modalidade EAD. Para cursar essa disciplina, você contará com o apoio dos tutores à distância e do tutor presencial. Ao longo dela, você conhecerá melhor os papéis e as funções desses profissionais dentro da EAD, assim como das diversas outras funções da equipe do Centro de Educação à Distância, SEAD e IFES. Você já foi apresentado a uma pequena parte do que estudaremos nessa disciplina, no seu Manual do Estudante. Aprofundaremos vários conceitos ali esboçados sobre EAD e a metodologia de ensino do SEAD e IFES. E ainda você conhecerá os recursos para interagir no ambiente virtual de aprendizagem. Desejo a você um bom estudo e muito sucesso. Nessa disciplina, os conteúdos estão divididos e disponibilizados nos seguintes tópicos. Conhecimentos em AVE e metodologia de estudo à distância. Conhecimento em EAD. Informações sobre o curso. Mas preciso reforçar que nessa disciplina em especial, é extremamente importante que vocês realizem as atividades do material impresso e as que postarmos no ambiente virtual. E não deixem de ler o material da disciplina e realizar as atividades dentro do prazo estipulado, porque existem vários novos conceitos que podem causar confusão se você deixar acumular muito conteúdo. Por fim, lembre-se sempre de que todo o conteúdo da disciplina em que vocês aprenderão vai ser de grande importância para a realização das atividades das outras disciplinas do curso. Por isso, sempre que surgirem quaisquer dúvidas ao longo do período, procurem seus tutores para esclarecimentos adicionais. No mais, espero que todos tenhamos sucesso. Um grande abraço! E aí E aí E aí Obrigado.